Música Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Vem Eu conto os dias, quantas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te amando, te querendo Coração quer te encontrar Vem Que nos teus braços este amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa Quem errou O que passou, passou Então vem Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem suas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa Já não importa Quem errou O que passou, passou Então vem Eu quantos dias, quantas horas pra te ver Eu não consigo Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Vem Eu não consigo te esquecer Porque nãoускam você Porque eu não consigo me detectça Eu nuncao�로